Basta eu te ver, pra eu me perder Tu tirou meu foco, não consigo te esquecer Escorreu uma lágrima e não foi dos olhos Olha que delícia isso, meu amor adoro Ai que sorte, como é que pode? Seu volume é maior que o pente de fita da Glock Ai que sorte, puta que pariu O seu volume é maior que o pente de fuzil Ai que sorte, como é que pode? Seu volume é maior que o pente de fita da Glock Ai que sorte, puta que pariu O seu volume é maior que o pente de fuzil Costurado e trajadinho, do jeito que elas gostam Tatuagem no corpo, nasci de uma pistola Com cara de bandido, ando sempre no estilo Tem muita piranha querendo fuder comigo Tem muita piranha querendo fuder comigo Umas quer um lance, outras querem compromisso O preço da fama é foda, mas o lucro é garantido Tem muita piranha querendo fuder comigo Tem muita piranha querendo fuder comigo Tem muita piranha querendo fuder comigo Ai que sorte, como é que pode? Seu volume é maior que o pente de fita da Glock Ai que sorte, puta que pariu O seu volume é maior que o pente de fuzil Basta eu te ver, pra eu me perder Tirou meu papo, não consigo te esquecer Escorreu uma lágrima e não foi dos olhos Olha que delícia isso, eu amo, adoro Ai que sorte, como é que pode? Seu volume é maior que o pente de fita da Glock Ai que sorte, puta que pariu O seu volume é maior que o pente de fuzil Ai que sorte, como é que pode? Seu volume é maior que o pente de fita da Glock Ai que sorte, puta que pariu O seu volume é maior que o pente de fuzil Posturado e trajadinho Do jeito que elas gostam Tatuagem no corpo, nasci de uma pistola Com cara de bandido, ando sempre no estilo Tem muita piranha querendo fuder comigo Tem muita piranha querendo fuder comigo Umas quer um lance, outras querem compromisso O preço da fama é foda, mas o lucro é garantido Tem muita piranha querendo fuder comigo Tem muita piranha querendo fuder comigo Tem muita piranha querendo fuder comigo Ai que sorte, como é que forte o seu volume E é maior que o pente de cincada glock Ai que sorte, puta que pariu O seu volume é maior que o pente de cincuinho